Todo mundo tá cansado de saber que o Neymar Júnior deixou o PSG pra ir jogar no Uau e Lau, a pior das escolhas de toda a sua carreira, não em questões financeiras, mas em questões futebolísticas, já que a partir desse instante, Neymar, na minha opinião, deixou certamente de ter uma única chance sequer de ser o melhor jogador do mundo. Mas o fato é que sabemos também no Uau e Lau temos o treinador Jorge Jesus, e quem é flamenguista sabe muito bem do poder que esse treinador tem, e ele pode sim levar o Neymar a todos os títulos possíveis lá na Arábia. E também todo mundo tá ligado, tem a Champions Asiática, e se ele vencer, ele consegue uma vaga no Mundial. E aí sim vai ter um desafio bem grande nessa temporada, que é vencer um clube europeu vencedor da Champions, e ainda pode pegar um sul-americano vencedor da Libertadores. Mas e aí então, vamos jogar uma temporada inteira com o Ney do início ao fim nesse único vídeo, e ver se ele é capaz ainda de mostrar o seu talento, mesmo em uma liga inferior, mas tentando buscar esse Mundial pra enfrentar os maiores times do futebol mundial. Já desce aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, e me siga no Instagram. Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais no YouTube, estão aqui embaixo na descrição. De todas as ligas que o Uau e Lau vai ter, a gente tem o principal objetivo, que é vencer a Champions Asiática. E estamos nesse grupo com o Guangzhou Evergrande do futebol chinês, tem o Sendai, tem também o, sei lá do que, Motors. Já começa bem cabuloso o nosso experimento, porque tem oferta pro Neymar sair do Uau e Lau. E essa oferta é do Borussia Dortmund, um time alemão querendo tirar ele. Será que o Neymar aceitaria, depois de, ah, mano, topar dois anos de contrato com uma bolada de grana? Acho que não, né? Estreia na Champions da Ásia, o Alnars do Cristiano Ronaldo atropelou no Sonoro 4x0. E o nosso Uau e Lau de Neymar venceu apenas por um, mas tá de boa. A gente tá simulando aí o Neymar, mas se chegarmos às fases de mata-mata, ou quem sabe na decisão, vamos jogar. O Neymar já tem quatro jogos, quatro gols e duas assistências. E não é todo jogo que ele é titular. Neymar, inclusive, tá no banco dessa vez, muito provavelmente pela questão física. Já que no plano de jogo do time, ele é o camisa 10, tá como meia atacante, tem o brasileiro Malcom na direita, e às vezes tem ali na esquerda o Michael. Tô falando que o Uau e Lau tá voando. O time venceu cinco partidas e empatou um, se classificou na primeira posição desse grupo. Alnars do Cristiano, a mesma coisa, 16 pontos, cinco vitórias, um empate. E de momento, o Neymar tá ali empatado contra o Savic do Uau e Lau na artilharia do time. E na artilharia geral dessa Champions, ele tá dois gols do jogador aí do Alwada. E do Benzema, que também tem seis gols no Alnars do Cristiano Ronaldo. Já no campeonato ali, a gente botou uma mistura, não tá o campeonato árabe correto, tem times aí asiáticos misturados. E o Neymar tá com oito gols, é o artilheiro. E o time não perdeu nem empatou nenhuma, são 12 vitórias até agora. O time já passou das oitavas, também eliminou o Melbourne Victory da Austrália por 4x0. Alnars do Robozão também passou num 2x0. Ao Itihad, a mesma coisa, 2x0 pra cima do Usam Handai. Efeito Neymar Júnior já elevou o time do Al Itihad, aliás, ao Ilau, a 18ª posição do ranking mundial de clubes. Passando, inclusive, o Alnars do Cristiano Ronaldo. Anunciado o prêmio aí de The Best, Kevin De Bruyne levou esse. E apesar dos pesares, o Neymar foi convocado pra seleção pras eliminatórias da Copa do Mundo. E ele segue aí com 90 de overall, 29 jogos, 23 gols e 5 assistências. Uma pontuação absurda. E classificando o time pra semifinais da Champions Asiática, 4x0 pra cima do Sao An Samsung. E olha só o Al Itihad ali do Benzema, 2x0 também avançou. E o Alnars do Cristiano, 5x2 no agregado. Na seleção, 3 jogos aí pelo Braz, a terceira posição e o Neymar fez um gol e deu uma assistência até agora. E o Al Ilau chega à final da Champions Asiática, batendo o Al Itihad do Benzema na prorrogação. E o Alnars vai ser o nosso adversário. E aí já comemora o primeiro título da Copa Asiática ali, a cópia da Arábia, 2x0. É verdade que tem vários times aí misturados, da China, da Coreia, de tudo quanto é Ásia. Primeiro jogo da decisão, empate em 1x1. Então vamos pro jogo da volta dessa final da Champions. E quem vencer, leva o título e vai pro Mundial. Só olhando aquela artilharia da Copa que eu mencionei que a gente venceu, o Neymar foi o artilheiro, apenas 2 gols. Mas na Champions da Ásia, estamos na primeira posição com 9. O Benzema ficou com 8 e o Cristiano tem 7 no momento. E na Liga, o Neymar artilheiraço com 19 gols e ninguém passa ele. Tá aí ó, o Neymar trocando uma ideia com o Michael. Vamos ver, ele é o titular, não sei mais quem vai junto. Colibali chegou ali também. É, vale o título pai, vale o título. E o time do Robozão não é nada, nada fácil, né? É muito mais forte até que o nosso. Tem o Cristiano, tem o Mané na esquerda, tem ali o Talisca na direita. Tem vários jogadores, Brozovich de volante, o Pit Martínez. Está aí a taça da Liga dos Campeões da Ásia. Vamos ver quem leva, quem vai para o Mundial. O Cristiano está doidinho para papar essa. Mais uma Champions para a carreira dele. Agora, a Asiática. Só que a gente não vai deixar não, hein? Neymar vai voar baixo. Alnars está chegando ali, balança a rede. Parece que foi gol contra do Colibali, foi mesmo, hein? Colibali mete um contra. Vamos ver a jogada. O Talisca passou ali, ó, camisa 94. Recebeu essa, fez o cruzamento para o Cristiano. E o Colibali mete contra. Cara, só dá eles, mano. Olha o Pit Martínez para o Cristiano. Cristiano devolveu o Pit e o Argentino finaliza para fora. Pegamos, hein? Vamos lá. Neymar sozinho. Agora tem que ter uma tranquilidade que a marcação está vindo em cima. Neymar já toca ali na boa. Já passei no 1-2. Está de meio atacante, mas chega junto. Só rolar, só rolar. Meteram ela para trás, mas a defesa tirou, cara. A ideia era muito boa. Vai, 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 moleque! Mete! Bola na rede! O nosso camisa 11. Ele não perdoa. É o Xerri. Salial Xerri. Foi comemorar aí com o nosso Gustavo Queijá, reis Flamengo. Olha só a jogada. Nem participou o Ney, mas a gente consegue um empate. Por enquanto está dando prorrogação nessa final da Champions Asiática. Já tem bola, hein? Vamos correr. Vem, Neyzinho. Vem, Neyzinho. Pediu na frente e acelera. Não tem muito gás. O Neymar está muito lento, cara. Tentei parar ali para matar o contra-ataque mesmo. Estou nem aí. Tomei um amarelo ali só para ficar esperto da próxima vez. Segundo tempo já está rolando e a gente já está ali. Só que a bola não chegou certo. Cristiano. Dele para o Talisca. Vai deixando. Vai deixando. O goleirão bicou essa para frente. Não está sobrando uma bola aí para a gente tentar armar. Mas entregaram a paçoca. Vai lá. Vai, mano. Rola para o pai. Rola para o pai. Vamos, Neyzinho. Solta a bomba de primeiro ano. Rebote. É o Xerri novamente. Vira, vira, virou para o Aulilau. E dá uma ligada. Na falha de marcação ali o domínio quadrado do camisa 6. A gente não quis nem saber. Neymar soltou a bomba. Goleirão. Ospina. Deu rebote nos pés do Xerri. Vamos tentar emendar um contra-ataque, hein. Neyzinho pediu. Vamos para cima deles, Ney. Faz uma gracinha. Faz a tua graça. Agora que a gente está na frente. Já pediu mais uma. Vem o Ney. Espera a marcação. O cara não vem. A gente prefere o toque. Manda mais uma para eu fazer o cruzamento. Ele mandou. Ele mandou. Estava certo. Aulilau para o contra-ataque. O Malcom. Vai. Só toca, velho. Vamos lá, Malcô. Passa, Malcão. Malcão não foi. Está no camisa 12. Estou contigo, meu camisa 12. Meteu o cruzamento. Tira a defesa do Alnars. Bola sobra. Deixa os caras brigarem que o Ney tenha o talento. Pega essa Neyzinho. Girou bonito. O que é isso, Neymar? O cara tem família. O cara tem família. Pai, mãe, filha, avô, avó. Cara, não pode fazer isso não, Neymar. Olha aí. Brincou no camisa 39. E quase mete um golaço. Estamos aí na atividade, hein. Vem bola na área. Não é o Neymar na cobrança. Podemos ir de cabeça. Ah, Neymar, escorou. Bate, rebate. Quase deu o terceiro e o nosso primeiro no jogo. Vamos tentar segurar ela no ataque, ó. Bola vai e volta, né. Não sobra uma para a gente. Quase que o Malcão pega. Vamos, 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 time. Ajuda aí. Ajuda aí. Chega goleiro. Não deixa o Cristiano. Manda essa aqui para o Neyzinho. Vai, Neyzinho. Vai, Neyzinho. Vai, Neyzinho. Hum, Neymar não faz isso não. Neymar faz isso não. Segura essa. Aí vem marcação do Ziyech. Neymarzinho, Júnior. Segura ali. Vai acabar. Fim de papo. Conquistamos a Liga dos Campeões Asiática. E agora estamos garantidos no Mundial de Clubes. E é para lá que a gente vai para tentar conquistar esse caneco inédito aí para o Al-Ilau. E vai ser o Koulibaly que vai levantar a taça, ó. Dá uma ligada. Champions League da Ásia. Al-Ilau é o campeão. Neymar também está segurando a taça. Está achando o quê? O único do mundo, se eu não me engano, que tem Libertadores, tem Champions Europeia e Champions Asiática agora. E depois desse título, quem foi eleito bola de ouro, o melhor do mundo aí pela France Futebol? Kylian Mbappé. Terminou a nossa Liga. O Al-Ilau venceu todos os jogos na maior facilidade do mundo. 90 pontos. E é claro que o Neymar está na seleção. Tu está achando o quê? Neymar ali, tem o Savic, tem o Rubem Neves e o Koulibaly. Vai começar o Mundial de Clubes. E aqui estamos para encarar o time do Boca Juniors, que venceu a Libertadores desse ano e o Real Madrid vai pegar o Al-Ilau ali. Vamos lá então, hein, manos. Rodada, bola rolando, semifinais do Mundial, jogo único. Tu está ligado. Cavani está ali na área, pediu esse cruzamento, o defesa chegou rasgando sem dó. Dá uma presença aqui para falar que a gente não marca ninguém, pelo menos a gente está aqui na área. Vamos dar o bote ali, ó. Já tocou para o meio, tiramos, vamos, vamos, contra-ataque. Neymar já organiza essa aí para o Malcom. Brasileiro toca, vamos de tabela. Aí o Neizinho pedindo, bota para correr, pai, bota para correr. E ele mandou quadrado, né? Ele conseguiu errar esse passe, eu não acredito. Só manda. Vamos lá, Ney. Abre esse jogo, boa jogada. É na esquerda que vem chegando o Al-Ilau. Tem tabelinha, pai, tem tabelinha. Bota ali o tapa no Ney. Neymar dentro da área, não. Segurou antes. Vamos para cima, vamos para cima. Vai Neymar, vai Neymar. Fintou, olhou. Caprichou, bateu. Passou entre as pernas, mas desviou de leve, cara. Ela tinha muito endereço. E aí dá ruim, né? Um time que tem o Cavani ali para puxar a marcação. E que tem um cara que atravessa a mureta do estádio junto com os outros jogadores. Aí não tem o que dizer, né? Gol do Boca! Gol do Boca Júnior. Olha aí a jogada. Falar, velho. Cavani puxou a marcação, abriu para o cara chutar e ele meteu na gaveta. Bora de contra-ataque. Já toma esse passe. Estou passando. Toma de novo. Vamos lá. Eu e tu. Eu e tu. Boa bola. Olha o Ney já. Foi puxado. Camisa 19 foi puxado na hora que a gente deu assistência para ele. Já pega mais uma o Neyzinho. Está tentando organizar o time. Bola na esquerda. Estou passando. Deixa. Ah, morno. Eu estava sozinho, velho. Neymar vem buscar essa. Pegou. Já tocou. Já pediu de novo o Cueijar. Devolveu ele. Bote. Mas muito fraco, né? Recuamos para o Javier Garcia. Tem bola lá na frente. Neymar está acompanhando o lance. Se pá, a gente aparece livre. Só manda. Só manda. Vai lá, embrasa, Ney. Bola no alto. Ele nem subiu. Recuperamos. Recuperamos. Neymar. Ameaça ali. O drible. Carrega essa. Tenta o giro. Marcação em cima. Bom toque. Passei. Tocou. Bateu. Guardou. Guardou, mano. Assistência do Neyzinho. Gol do Igalo. O Dion Igalo empata o jogo. A gente foi ali. Forçou a saída de bola deles. Conseguimos tomar. E ainda dá essa assistência. Vamos para a virada. Vamos lá, Ney. Vai, vai, vai lá que eu vou para cá. Cavou uma falta. Malandrão esse Neymar. Levanta, Ney. Machuca não, velho. A gente tem um mundial, uma final ainda para jogar. Neymar está sentindo. Mas levantou. Pediu essa. Tem mais marcação. Já dá o tapa. Já pede de novo. Vamos para dentro da área. Vai, Neymar. Toca. Passei. Rola. Rola. Agora. Capricha, Ney. Capricha. Solta de canhota. Passa no cantinho, mano. Pega nunca, goleiro. Tem mais, hein. Vamos que vamos. Aí o Neyzinho já dominando essa. Solta. Bola na direita. É o contra-ataque que Deus pediu. O que a gente vai fazer? O cara não acompanhou. Eu estou esperando ele chegar ali. O cara não foi na bola, mano. Pelo amor de Deus. A bola ganha. Neymar já tem amarelo pela camisa tirada ali. Então tem que ficar ligado. Não pode comemorar sem tirar a camisa, não. Não tira. Comemoração original dele. Dedo ali na boca. Bola na rede. Dois. Dois do Ney. Três para o Awilau. Depois que o Boca se mandou, ficou fácil demais, né? Olha só. Olha o espaço que a gente teve. Mete bola na rede, Neymar. É, mas o Boca ainda está vivo. Está achando o quê? O goleirão foi dar uma paçoquita ali, ó. Bola errada. Não é. O cara tentou escorar para a gente. O Boca veio com ela. Aí o toque, o Cavani foi chutar. O maluco chegou na frente do Cavani e tirou a bola dele, né? Mas meteu na rede. Vamos lá. Quanto de acréscimo, Juizão? Mostra aí para a gente quatro minutos. Para que isso tudo? Vamos lá. Segura, Neyzinho. Dentro da área. Bateu de primeira. Hatch-trick do Neymar. Neymar Júnior. É gol do Awilau. Neymar. De novo. O brasileiro mete na rede sem dó nem piedade. E contando com desvio do camisa 6 do Boca. Vamos lá que pode ter mais um, hein? Neymar pode fazer a festa jogaço, hein? Que semifinal de Mundial. Que semifinal de Mundial. Bola para o Ney. Linha de fundo. Chega, cruza para trás. Para fazer. Vai, meu filho. Bate para o gol. Bateu para fora. Mas acaba o jogo. Não fez falta. O Awilau está na decisão do Mundial de Clubes. Provavelmente contra o Real Madrid, né? E é isso mesmo. Real Madrid 2x0 no Awali. Essa decisão agora sim. A gente vai saber se o Neymar vai estar mantendo o potencial dele, né? Vai jogar contra um gigante da Champions do futebol europeu. Mais curioso que surgiu a oferta do Real Madrid. Olha como o Antielote é pilantrão, velho. Está mandando uma oferta para o Neymar antes da final. Tu está doido? A gente vai aceitar, não. Vamos continuar aqui no Awali. Awilau. Aí, mano, ó. O Neymar sendo abraçado ali. O time no foco. O Real Madrid muito forte. Rüdiger, Carvajal. Tem o Vini Jr., o Rodrigo. Escalação deles aí na tela, ó. Pelo amor de Deus. Toni Kroos armando esse time. O Bellingham. Vai ser difícil. Vai ser duro também passar pelo Courtois, pelo Militão. Bola rolando. Vamos ver o que dá para a gente fazer. Aí o Neymar já domina essa match. Um três dedos. Passou entre as pernas do Militão. Que isso? Que isso? Gol do Awilau. E lá o Luciano Vieto. Bota a bola na rede e atravessa as paredes. O time inteiro. O time está ninja. Eles estão fora de série. A galera, mano, está de outro patamar. Olha só essa bola. Falei que seria difícil passar do Militão. Mas não foi, não. Passou entre as pernas dele, cara. E que chute do Vieto. Ajudar a defesa aqui, ó. Tem bola na área. Vamos, Neizinho. Vini Jr. Cortesta. Neymar não é bom para ser defesa, né? E o Vini quase empata o jogo. Ai, mais um chute. Mais uma taquarada. Dessa vez com o Rodrigo. Experimentando aí o nosso goleiro que só tem 7-1 de over. Aí vai ser penoso, né? Para ele segurar todas. E ninguém marcou, ó. Colibale ficou só olhando. Temos o contra-ataque. O Malcontenta, a ligação ali. Já bota o Vieto tocando de ladinho para o camisa 13, que é o Marega, se eu não me engano. Já levantou essa para o Vieto. Aí o Rudiger corta. Corta mal. Vamos lá. O Neizinho está aqui, ó. Não. Toca para mim, cara. Quase que deu um gol contra, hein? Ai, esse golzinho contra. Vamos que tem bola na área. Quem está marcando sai daí, que é bem mais alto que eu. É o Bellingham. Mandou essa. Segunda é trava e o Marega não consegue pegar. Neymar. Dominou essa. Tocou. Vamos lá, Marega. Estou contigo, irmão. Domina Neizinho. Adiantamos para cacete. Ainda o Ney. Tem marcação para lá. Tem marcação para cá. O Rudiger está vindo. Oh, Rudiger chato. Bola na área direta. O nosso paredão pega no rebote. Ah, mano. Ai, pediu para tomar, né, velho? Rodrigo empata o jogo. Olha só o lance. Veio o cruzamento ali. E a bola, o goleiro tirou também. Difícil, né, goleiro? Difícil, né? O meu camisa 1. Está o Real pressionando. O Rodrigo girou. Bateu, guardou. O Real Madrid vira a partida. O juiz deu vantagem ali na falta do Ney? Não. Não deu, né? Do Vini, aliás. O Vini sofreu. Bateram rapidinho. E o Rodrigo 2. Virada para o Real Madrid. Vamos lá, time. Bora. Bora que bora. Neymar na passagem. Pede essa. Vai, vai, vai Neyzinho. Vai Neyzinho. Linha de fundo. Olhou para trás. Tocou. É para fazer. Vieto. Cara. Mano. Ele. Ele perdeu. Não é sério. É sério. Está duvidando? Não foi a rede que furou. Foi ele que perdeu. Ele chutou essa bola para fora. Meu pai sagrado. Olha lá. Melhorou bastante. Aí no segundo tempo o time está criando. Mas depois desse gol que o Luciano Vieto perdeu. Aí a gente deu uma desanimada. Vamos animar de novo. Tem boa bola aberta. Neyzinho. Corre para a área. Para tu, Vieto. Goleiro sai de soco. Marega. Tocou na entrada da área. Sabelou. Neymar está de fora. Só esperando o rebote. Vai, vai, Vieto. Vai, Vieto. Perdeu. Vai, Vieto. Vai, Vieto. Perdeu de novo. Esse cara é horroroso. Esse cara é ruim, cara. Como ele fez 1x0 se ele perdeu dois gols inacreditáveis agora. E vamos lá de novo. Rema, rema, Ney. Toca de lado para o Vieto. Nossa senhora. Boa. Dominamos. Ele tocou uma taquarada. Nem era para mim, né? Mas agora toca, 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 toca. E é assim. É assim que faz, Vieto. É assim, ó. Tira a camisa e comemora. Gol do Willow, senhoras e senhores. Temos uma disputa de prorrogação por enquanto. E um amarelinho para o Neymar por tirar a camisa. Ele mostra que está um pouco gordinho, mas ainda está no puro do puro. Apareceu e ensinou o Vieto. Como se faz um gol feito? O Vieto perdeu dois. Agora, pelo menos, ele deu a assistência. E a gente bota o 2x2 no placar. Caraca, tem jogador ali caindo, pedindo o pênalti. É o Carvajal, me parece. Ele chutou o goleiro nosso, defendeu depois. Depois ele deu mortal. Não sei se ele estava simulando ou se realmente foi. Mas o VAR aí nem chamou e o Militão está pressionado. Impressionadinho. Entregou para a soquinha. Já tinha falhado no nosso primeiro gol. Real Madrid vai com tudo. 40 minutos. Defesa está atirando. O Neymar está acionado aqui para o contra-ataque. Mas tem que tirar. E tiramos. Vamos lá. Contra-ataque, pai. Contra-ataque, bebê. Só vem. Vamos lá, Marega. Vai passando. Vai passando, time. Sai daí, Colibale. Vamos, vamos, vamos. O Neymar carrega. Ninguém vai marcar. Ninguém vai marcar. Ele puxou na canhão. E finalizou para fora. Ficaram todo mundo marcando. E tinha ali de um lado o Marega. Estava o Vieto do outro. A gente aproveitou a avenida. Só que a finalização de canhota dessa vez não foi boa. E acaba o jogo. 2x2 no placar. Que final de Mundial de Clubes. Estamos indo para a prorroga. Economizamos bastante energia para o treinador não querer nos tirar, né? Em caso que vai para a prorroga e para os pênaltis. Olha só, Militão. Vai, 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 faz, 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 faz. Gol! 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 E lá o Ed Colibali! Vira, vira, virou e revirou esse jogo. 3x2, tu tá doido? Ô, Militão. Mas tu não joga no Real Madrid nunca mais. Tomou o primeiro gol numa bola entre as pernas. E agora entregou essa para o Colibali. Os dois times estavam literalmente seta totalmente para o ataque. Ó, e vamos para fazer, hein, velho? Aproveitar que eles estão todos abertos ali na defesa. Vem mais um. Perdeu. Salém. Salém vai lá para o Além depois desse gol que ele me perde. Ó, tem bola ali para o Alaba. Alaba mete o cruzamento. Tira a defesa, Colibali. Vai sobrando para o cara ruim que me perdeu aquele gol. Ele bica lá para frente. Aí o Militão. É só apertar, velho. Hoje ele está gostando de entregar. Tem bola, pai. Tem bola, pai. Vamos lá, Ney. Vai, vai. Pressiona o Odriozola. Entrega essa bola. Ele não entrega. Entregou. Entregou na segunda. Aí o Neyzinho. Segura a marcação. Vem. Ele dá o tapa na boa. Recebe. Gira bonito. Esconde a bola. Por que não vai dar pênalti? Ele não deu pênalti, mas acaba o jogo. Vencemos o Real Madrid na final do Mundial de Clubes. 3x2. O Neymar brilhou. Jogou muita bola. E, cara, a gente começou no 1x0. Tomamos 2x1. Viramos para 3x2. E agradecer de coração ao Militão por essa força, por toda a amizade que ele tem com o Neymar. E dá esses dois gols para a gente. Agora esse goleiro, vai. Eles estão tentando aquele goleiro do Marrocos, né? No momento que eu estou gravando. Tomara que consigam. Porque esse goleiro atual é horroroso. Colibale levanta, então, o Mundial de Clubes. É nosso, pai. Conquistamos tudo na primeira temporada com o Neymar Júnior no time árabe. Fechando com ele e também segurando a taça do Mundial de Clubes. Por que não, né? Mais do que merecido o Neizinho. Ah, rapaziada. Pera aí, pera aí. Não acabamos o vídeo, ó. O Neymar ainda foi eleito o melhor jogador do futebol asiático. Aí sim, hein? Para fechar o vídeo com chave de ouro. Agora sim, estamos juntos sempre. E até a próxima, rapaziada.